E o governo do estado quer revitalizar o rio Piauí. Em reunião no Palácio de Karnak na semana passada, o governador Wellington Dias determinou a elaboração de projetos para revitalização do leito e matas ciliares do rio que ganhou nome em homenagem ao nosso estado. Para a vice-governadora do estado, Margarete Coelho, o rio Piauí tem uma ligação histórica com o estado e está agonizando e essa situação tem que ser resolvida. E é exatamente com a vice-governadora que vai coordenar os trabalhos de revitalização do rio Piauí e nós vamos conversar a partir de agora. Por coincidência também, outro rio que sofre bastante é o rio Piauí aqui em Teresina. Também precisa ter a bacia estudada. Bom dia, Bartolomeu. Bom dia a você. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Tá bom. Nesse caso aqui agora nós vamos falar do rio Piauí, um rio bastante importante. Infelizmente a situação do rio Piauí é complicada, vice-governadora. Pois é. O rio Piauí é um rio que já foi pungente em toda a região sul-sudeste do estado do Piauí e hoje ele se encontra assoreado em várias, em pelo menos três pontos, ele se encontra cortado, né? Como o rio, na qualidade de rio temporário, principalmente na região urbana de algumas cidades, como São Raimundo Nonato, como São Braz. Ele está, com o seu fluxo natural interrompido, está assoreado. Então o governador Wellington Dias, ciente da importância histórica que o rio Piauí tem pra nós, piauienses, também pela importância sociocultural e socioeconômica que ele tem, nós precisamos voltar nossas vistas pro rio, ficar de frente pra ele, ver os problemas pelos quais ele está passando e empreender uma força-tarefa no sentido de restabelecer, de devolver vida a esse rio que é tão importante pra nossa economia. Vice-governadora, bom dia. Bom dia. Já foi montado, então, nessa última reunião, um grupo pra poder eleger ou propor algumas propostas de ação para melhorar essa situação. Quem fará parte desse grupo e quando serão as primeiras reuniões? Esse grupo foi composto pelo governador Wellington Dias, que me pediu, que me determinou que coordenasse esse grupo. Notadamente, nós teremos que formar esse grupo com ambientalistas, com estudiosos, mas principalmente com órgãos do Estado, órgãos gestores. A Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria da Defesa Civil, muito diretamente. E depois vamos ver que outros órgãos, depois que nós tivermos esse plano de ação, que outros órgãos poderão contribuir com ele. Mas são estudos que já vêm de um longo tempo. Eu comentava há pouco, são muito poucas as informações sobre o rio Piauí. Inclusive, se você... A Wikipedia, que é a grande enciclopédia, não traz informação nenhuma sobre o rio Piauí no Piauí. Então, é muito importante que a gente aprofunde esses estudos, que nós alimentemos as informações sobre o rio Piauí e que a gente se volte mesmo de frente pra ele. Então, hoje temos dois grandes estudos sobre a situação do rio Piauí. Um feito pela Defesa Civil, sob a responsabilidade do engenheiro norbelino, que é um grande complexo, que vem estudando a questão da recomposição de matas ciliares, de construções no leito do rio pra desassorear, com a questão do saneamento básico nas cidades, por onde ele corta a zona urbana. Enfim, realmente um trabalho de forno, inclusive um projeto de altíssima monta. É um projeto que, à época que foi feito, uns três, uns quatro anos atrás, custava no valor de 40 milhões de reais. É um valor realmente muito, muito vultoso, principalmente pro momento atual que nós passamos. Há um outro estudo também, Bartolomeu, que foi feito pela Secretaria do Meio Ambiente também, sob a responsabilidade do arquiteto Júlio Medeiros, que também é um belíssimo projeto. É um projeto que também contempla a zona urbana de São Raimundo Nonato, com várias obras, com a abertura de novas avenidas, com a recuperação de riachos, de veredas que alimentam o rio. também vendo a questão da urbanização nas margens do rio, o desassoreamento do leito. Enfim, são dois grandes projetos que precisam ser, vamos dizer assim, precisam ser confrontados para ver onde eles colaboram um com o outro e onde as ações são diferentes e qual delas será aquela que será escolhida. Então, feito isso, nós vamos passar para uma segunda etapa, devido ao valor vultoso e o tempo que demanda uma ação desse tipo, nós vamos compartimentar essas ações, ver cada uma dessas ações que tipo de financiamento pode ter. Então, saneamento básico, o Ministério, qual é o Ministério da Infraestrutura? Então, vamos encaminhar projetos para o Ministério da Infraestrutura. Parte de urbanização, a parte de embelezamento das margens do rio nas cidades, com os municípios, com as prefeituras, com o Ministério das Cidades e depois encaminhar projetos também para as nossas bancadas, a fim de que venham emendas de bancada também. Enfim, buscar o financiamento desse projeto e para isso ele precisa ser compartimentado. Cada ação no seu ministério, cada ação com sua fonte de financiamento, a fim de que a gente consiga dar conta que realmente é um trabalho a longo prazo. Quer dizer, nós temos que ter ações a curto, médio e longo prazo, mas que precisa se começar, tem que sair do papel. Viz, governadora, também tem a intenção da criação do comitê gestor do rio Piauí, até por conta também desta movimentação voltada para a criação do comitê do rio Parnaíba. O Piauí está discutindo bastante esse assunto. Nós temos que discutir a questão das nossas bacias hidrográficas. Piauí é um estado que, a despeito de passar por longos períodos de estiagem, mas nós temos realmente grandes rios, temos inclusive lençóis subterrâneos e eles se intercalam. As bacias dos rios têm que ser vistas. Então, a região de São Raimundo mesmo, a região de São Raimundo era uma região de muitas lagoas. Eu ainda lembro, eu alcancei como criança várias delas, belíssimas, né? Enfim, e que estão todas morrendo. Então, o meio ambiente, ele não pode ser estudado de forma, vamos dizer assim, isolada. Tudo se comunica, né? Uma fogueirinha que a gente faz aqui atinge um outro local que você nem imagina. Então, tem que ser visto de uma forma conjugada e essa preocupação com nossas bacias tem que ser, realmente, tem que ser presente, tem que ser constante. Você vê o rio Parnaíba, que nós não podemos dizer, eu não gosto de dizer que esse rio é mais importante que aqueles. Todos são igualmente importantes. Mas o nosso maior rio, que é o rio Parnaíba, nós estamos ainda aí lutando para criarmos o comissê da sua bacia hidrográfica, né? Que ainda não foi criada. Então, temos que trabalhar, são vários estados envolvidos e nós precisamos evoluir nesse aspecto. Proteger nossos recursos hídricos, que são finitos e que estão cada vez mais escassos. Isso, governadora. Outro assunto que a gente não pode deixar de falar aqui no Bom Dia Assembleia é também a da região de São Paulo do Nonato, é o Parque da Serra da Capivara, que vem enfrentando alguns sérios problemas, que recebeu recentemente um novo investimento. Quais são as ações e os olhares voltados do governo do estado do Piauí para essa região mais no tocante ao Parque da Serra da Capivara? Pois é, esse projeto que nós estamos, a questão da recuperação da bacia hidrográfica do rio Piauí, ele passa pela questão do turismo, né? Não dá para você pensar no turismo como uma cidade que tenha, por exemplo, um rio transformado em lixão, por exemplo. Não dá para você pensar nisso, as pessoas não podem, a gente tem que parar de usar o rio para isso. Então, nós temos, tudo faz parte desse grande projeto de execução e de desenvolvimento da indústria, como a gente chama, da indústria limpa do turismo na região de São Raimundo do Nonato. E o mais importante cartão postal realmente é o Parque Nacional Serra da Capivara, que é o maior museu de arte rupestre no mundo, um dos maiores museus a céu aberto do mundo e que está ali tão pouco conhecido, não só da população do exterior, mas principalmente da população do Brasil e do próprio Piauí. Poucos piauienses conhecem, em loco, foram lá ver o Parque Nacional Serra da Capivara, que é belíssimo, é muito bem cuidado, a equipe da Fundam cuida com carinho esmerado nem mesmo a escassez de recursos por quem passou o parque, que o parque vem de sair dessa fase, graças a Deus, nem mesmo essa escassez de recursos fez com que os cuidados, o zelo que se tem com o parque fosse deixado de lado. Sabe Deus que ginástica a Niede Guidon fez para manter isso lá andando, mas de fato manteve. E o problema do parque realmente era a questão do repasso de recursos. O parque que é federal, que é mantido com verbas do Ministério do Meio Ambiente, que repassa para o ICMBio, que tem um convênio com a Fundam, que autoriza a Fundam a gerir o parque, tanto na questão da governança do parque, quanto na questão da preservação das inscrições e também na questão das pesquisas. Então o estado do Piauí, o ano passado, tinha um convênio, o dinheiro que o parque recebeu foi esse, que nós repassamos aqui do estado do Piauí, foram 540 mil, muito pouco para o porte do parque. O parque precisa muito mais do que isso, inclusive por mês, para ser mantido. Mas o nosso trabalho é no sentido de manter o parque sustentável, sustentável, que ele consiga arrecadar e se manter com os recursos arrecadados. Ok, então, vice-governadora Margarete Coelho, muito obrigado pela participação aqui, pelas informações que a senhora nos trouxe na manhã desta terça-feira aqui no Bom Dia Sem Boa. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui sempre com vocês. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Obrigado.